Um lugar onde você vai comprar tranquilamente, com toda a segurança, com garantia, com nota fiscal, o seu celular, é a Betel Telefones, que a gente indica já há muito tempo no Shop Tour. Agora é o seguinte, pra você que tá querendo comprar seu aparelho com linha de São Paulo, é bom se apressar nessa semana, porque eles tiveram um estoque aí pro Natal, mas vendeu bastante, né? Vendeu muito, o estoque tá meio reduzido, mas dá pra você passar o ano novo ainda de celular, por isso, venha. Pra começar pelo menos janeiro, né? Férias, então você já leva o seu celular. Por exemplo, aqui o preço do PT 550 com linha de São Paulo, saindo por quanto à vista? 2,690, Débora, dividido em até 6 vezes com pequeno acréscimo. Ok, 2,690 o preço é à vista, você pode dividir em 6 também. Se optar pelo Ericsson, um aparelho top de linha, visor de cristal, cristal líquido, 2,990, também dividido em até 6 vezes com pequeno acréscimo. Falando de acessórios, você vai encontrar aqui. Débora, importante, os dois tudo revenda autorizada, Motorola, Motorola e Ericsson. E com toda a linha de acessórios. Nota fiscal de um ano, tudo com garantia, tudo certinho. Tudo bonitinho como você gosta. E falando de acessórios, tem esse aqui, que é o carregador pro seu carro e também Viva Voz. Um aparelho que tá vendendo demais, tá com preço muito bom, você tá fazendo por... R$ 180, R$ 160. R$ 160, legal, R$ 160. E falando da PET Antena... Serve pra linha Motorola e tanto um carro como outro. Tá ok, deixa eu lhe mostrar aqui a linha de acessórios, Badir. Inclusive a gente vai passar o preço pra você da PET Antena, que tá vendendo demais, auxilia, filtra os sinais... E removível. E removível. A PET Antena tá saindo por R$ 35 ainda, mantendo o preço muito bom aqui na BTL Telefones. Lembrando também que toda linha de telefones convencionais, aluguel, troca, financiamento, eles fazem pra você. Promoção impedível, tem poucas linhas de celulares, vem, é bom se apressar agora. A PETL fica com promoção até sexta, horário de segunda a sexta, das 8h15 às 18h, sábado das 9h17. Avenida Ibirapuera 2064, décimo primeiro andar, em frente à igreja de Moema, com estacionamento. O telefone qual é? 549-9733. Repete mais uma vez pro pessoal anotar. 549-9733. A PETL Telefone, segurança aqui. A PETL Telefone, segurança aqui.